e já eu vou lá mas eu vou lá e fechar a padaria eu tô com preguiça não é naquela padaria lá em cima é pois eu tava passando pela rua aí eu encontrei que dona lupita ela me contou uma história antiga dela que tem uma menina que ficava lá brincando naquela rua na padaria ficar subindo e descendo de toda hora vai precisar pior o que foi a bichinha morreu o bichinho morreu mas tem pior mais pior ainda dizem ela fica seguindo ela aparece para todo mundo lá que passa de noite toma cuidado o que isso é balé dela é conversa antiga essa coisa do povo do passado isso não existe mais não confia em mim tudo isso toma cuidado o bichinho aqui dentro das coisas do passado eu vou indo viu só vai fechar a padaria agora tá bastante errado o que eu não acreditou e você fazer uma pegarinha com ela é e esse O que é isso? Eu não, eu não, eu não, eu não vi um... O que é isso? Vem... O que é isso, rapaz? O que foi, Lu? O que foi? A menina A menina A menina A menina A menina apareceu pra mim já Eu tô tudo aqui, Lu, Lu Eu pensei que tu não tinha acreditado Isso aí eu inventei pra te enganar A menina me chamou pra sentar com ela Chamou pra sentar Eu fui me escorar Eu tô ali já, eu tô ali já Não, não tá, não, deixa de drama Tu não me engana não, Lu A menina foi inventada, eu inventei Ela pegou assim na minha compostagem Eu acho que ela tá ali já Eu vou me cair A bichinha dele não acreditou mesmo na história, mas rapaz Eu não vou me cair Eu vou me cair Eu vou me cair Obrigado.